O presidente da Venezuela expressou seu apoio ao presidente Dilma Rousseff. Nicolás Maduro disse que o Brasil enfrenta um golpe de Estado com o avanço do processo de impeachment e as manifestações nas ruas. Nicolás Maduro disse que falou com vários presidentes da América Latina e do Caribe que estariam preocupados com o que chamou de golpe de Estado midiático e judicial contra a presidente Dilma Rousseff e Lula. Em reunião com empresários do setor automotivo, ele afirmou que se trata de uma operação perigosa que afeta o comando democrático desses líderes históricos. E lançou várias mensagens nas redes sociais nas quais disse que era hora de lutar e pediu ao movimento populista da América Latina que se levante para enfrentar o golpe. Maduro acrescentou que os movimentos contra a presidente não eram mais do que uma ofensiva imperialista que visa por fim as forças progressistas e revolucionárias. Maduro acrescentou que os movimentos contra a presidente Dilma Rousseff e Lula.